Fala investidor, fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório gerencial mais recente aqui do RBR L11, o fundo imobiliário aqui da RBR Logística. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. E antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir esse vídeo aqui para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Olha, bom, as informações mais básicas aqui sobre o fundo, então ele teve início lá em novembro de 2019, são 6.687.000 cotas emitidas aqui, a administradora BRL Trust, a gestora RBR Asset Management, patrimônio do fundo aqui é de 717 milhões de reais, um patrimônio por cota de 107,27 reais. O dividendo médio aqui nos últimos 12 meses foi de 70 centavos por cota, são 8.895 cotistas, esse fundo tem uma BL de 234 mil metros quadrados, são 5 ativos diferentes, a liquidez diária aqui média está em 400 mil reais e a participação detida pelo RBR P11 é de 29%, inclusive a gente fez um fundo bem recentemente aqui sobre o RBR P11, eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima caso você tenha interesse em assistir esse vídeo. E aqui com relação à vacância, tanto a física quanto a financeira estão em 0% desse fundo aqui, o RBR L. Bom, aqui a gente tem um resumo sobre o fundo, então de maio de 2022, a cota no início do período estava em 87,68 reais, a cota no final do período 86 reais, o rendimento aqui pago foi de 65 centavos, que gera um dividend yield anualizado aqui de 9,46%, o retorno total do fundo no mês foi de 1,16% negativo, está assim como o ajustado, lembrando que o ajustado sempre leva em conta aqui a comparação direta com o CDI, com a tributação de 15% aí no longo prazo. E o CDI foi de 1,03%, então o percentual do CDI aqui calculado sobre o retorno total ajustado é de menos 112%. Bom, aqui a gente tem um resumo mensal do fundo, então após o anúncio da venda do galpão Itapevi 1, realizado em abril e maio, eles formalizaram a aquisição da participação em uma SPE, por meio do qual será desenvolvido um projeto de condomínio logístico no município de São Bernardo do Campo, conforme divulgado por meio de fato relevante, então eles saíram lá de Itapevi, estão vindo aqui para São Bernardo, mais próximo aí da cidade de São Paulo. Então aqui localizado dentro do raio de 15 quilômetros de distância da capital, a região do ABC é uma das principais praças logísticas do país e se caracteriza especialmente, um, pela vacância histórica baixa, dois, pelos valores de locação acima da média nacional e três, pela dificuldade geográfica urbana para desenvolvimento de novos projetos logísticos, pois ela está localizada em uma região caracterizada por um elevado grau de adensamento urbano. Então é difícil você ter um desenvolvimento logístico dentro dessas regiões porque você já tem bastante adensamento urbano ali, você já tem muitos prédios nessas regiões. E aqui o condomínio está sendo desenvolvido em parceria com a Sanca Galpões, um dos principais players aqui no mercado de galpões logísticos do país. O empreendimento vai ser concebido considerando as melhores práticas de projeto de construção e, quando concluído, vai contar com 62 mil metros quadrados de ABL de galpão AAA, melhor qualidade possível. Aqui o investimento total a ser realizado pelo fundo vai ser de aproximadamente 5 milhões de reais, ou equivalente a 2.800 reais por metro quadrado, que representa um cheque relativamente pequeno em relação ao patrimônio líquido total do fundo. Por outro lado, marca o primeiro aporte em um projeto de desenvolvimento, onde eles vão surfar em todas as etapas do processo de desenvolvimento imobiliário, sem usar qualquer tipo de instrumento de renda garantida no período. E, nesses casos, as teses de investimento entraram mais cedo, correndo um pouco mais de risco, em troca de um retorno absoluto maior no longo prazo. E aqui a participação do RBRL no projeto vai se dar através de permuta por área construída, onde, junto com outros investidores, eles vão aportar o capital necessário para a compra do terreno em troca de área construída no empreendimento pronto. Então, no modelo de permuta, apesar de eles continuarem correndo outras certezas inerentes ao desenvolvimento imobiliário, eles dão uma mitigada no risco de estouro do custo de obra em um período de forte pressão inflacionária da construção. E aqui a gente tem algumas das principais características desse empreendimento. Então, a BL total de 62 mil metros quadrados, a BL do fundo aqui de 1.800 metros quadrados, eficiência de 80%, pé direito de 12 metros, carga do piso aqui de 6 toneladas por metro quadrado, um sistema de combate a incêndio J4 e 71 vagas aqui para carreira. Então, aqui as imagens do projeto. Então, tem o CL Imigrantes 2 na Estrada Galvão Bueno, a Rua Maria Lopretti, a Avenida dos Alvarengas e a Rodovia dos Imigrantes aqui. O fundo vai ficar exatamente nessa posição daqui. Mais uma imagem do projeto. E aqui sobre os resultados. Então, no mês de maio, o principal impacto com efeito caixa nos resultados do fundo foi o reconhecimento do ganho de capital proporcional ao recebimento da primeira parcela referente à venda de Itapevi 1, 30%, com efeito positivo de 2,28 milhões aqui na carteira do fundo. Então, também houve o reajuste contratual do aluguel de um dos inquilinos do Condomínio Extrema 2, positivo, e a redução do valor de locação do contrato de locação do mono-usuário em Hortolândia 1, ou seja, negativo, fruto da renegociação para renovar esse contrato por um período adicional de 5 anos. E aquilo que faz o investidor sorrir, o que pinga aí na conta da gente, os dividendos. O fundo distribuiu rendimentos no valor total de R$ 4.350.000,00, equivalente a R$ 0,65 por cota do RBRL11. Esse valor equivale a um dividend yield de 9,46% ao ano, com a base de fechamento em maio de 2022. E aqui a gente tem as obras do WTRBR-Log1, em Cajamar. Então, as obras desse condomínio aqui estão na reta final, sendo que restam apenas pequenos itens de acabamento, que são considerados pendência não relevantes, que a construtora ainda possui a responsabilidade de finalizar esses pequenos itens dentro de um prazo determinado. Então, aqui a gente tem algumas imagens do empreendimento. A gente pode ver aqui, praticamente pronto. Galpão Logístico do RBR. E aqui vamos dar uma olhada na distribuição de resultados do fundo em maio de 2022. Então, a receita de locação foi de R$ 4.600.000,00, um ganho de capital aqui com venda de imóveis de R$ 2.276.000,00, R$ 5.000,00 aqui de rendimento de fundos imobiliários, uma liquidez de R$ 136.000,00, e um CRI aqui de R$ 91.000,00, gerando um total de receitas aqui de R$ 7.125.000,00. As despesas de administração financeiras e outras despesas, depois da gente tirar essas despesas todas, aqui a gente tem um resultado de R$ 5.500.000,00, mais ou menos, de reais, R$ 1.200.000,00 aqui de reservas, um resultado distribuído de R$ 4.300.000,00, o acumulado no ano aqui de resultado é R$ 21.844.000,00 e um rendimento distribuído de quase R$ 21.000.000,00 aqui, R$ 20.800.000,00, ou seja, eles têm reservas aqui na casa de R$ 980.000,00. A gente tem aqui a composição do rendimento mensal por cota, então lá em junho de 2021 a gente teve R$ 1,05,00 aqui na estratégia CORE, um dividendo distribuído de R$ 0,70,00, a gente vê que varia muito aqui essa estratégia CORE, mas os rendimentos têm se mantido estáveis aqui na casa dos R$ 0,70,00, R$ 0,80,00, apesar de que desde fevereiro aqui de 2022 eles baixaram para R$ 0,60,00, como a gente pode ver aqui, a estratégia CORE tem rendido por volta ali dos R$ 0,70,00, R$ 0,80,00, nesse mês rendeu R$ 1,00, mas de distribuição mesmo o cotista tem visto na casa dos R$ 0,60,00 distribuído. Bom, e aqui a alocação por estratégias aqui de percentual do investimento, então na estratégia CORE do fundo que é diretamente tijolo, a gente tem esses imóveis daqui, então extrema 2 WTR BR log 1, extrema 1 Hortolândia 2 e 1 e CLI 4 Maria Lopretti, como a gente pode ver aqui, o extrema 2 é o mais relevante nessa estratégia, enquanto que o Maria Lopretti aqui é o menos relevante. A estratégia tática aqui basicamente não tem nada, então são alguns fundos imobiliários aqui que representam menos de 0,5% do investimento total aqui do fundo individualmente, tem um pouco de caixa aqui, 3,5%, mas basicamente esse fundo está investido em imóveis mesmo. Aqui apesar de ser pouco, a gente apresenta aqui as informações dos fundos investidos pelo fundo RBRL, então no mercado secundário aqui 60% ou 400, oferta 400, e oferta 476, 40%, alocação por setor aqui corporativo 60% e galpão ou logístico 40%. Bom, aqui a gente tem os investimentos logísticos, então cada um dos imóveis aqui do fundo, então a gente tem o galpão WTR BR log 1, tem uma BR total aqui de 122 mil metros quadrados, 50% do fundo e o valor de avaliação aqui 165 milhões de reais, o galpão extrema Minas Gerais, tem uma BR total de 75 mil metros quadrados, 50% do fundo, 138 milhões de reais aqui o valor de avaliação. O galpão de extrema 2, 77 mil metros quadrados de ABL, participação de 100% do fundo aqui, 282 milhões de reais aqui o valor de avaliação. E o galpão de Hortolândia 1 aqui, a BR de 17 mil metros quadrados, 90% de participação do fundo, o valor de avaliação aqui em 40 milhões de reais. E para finalizar aqui, os imóveis do fundo, o galpão de Hortolândia 2, isso é uma BR total aqui de 43 mil, 123 metros quadrados, 100% do fundo, e um valor de avaliação aqui de 100 milhões de reais. Bom, o investimento via tijolo aqui é composto por seis galpões logísticos, tá? Então ele tem a seguinte divisão diária e receita por segmento. Então por estado, 41% São Paulo, 59% Minas Gerais, por tipologia aqui, 74% de condomínio e 26% monosuário. Todos os contratos desse fundo aqui são típicos, 100% deles, e os índices de reajuste aqui, IPCA, 86% dos contratos, e GPM, 14% dos contratos. Aqui a gente tem o cronograma de vencimento dos contratos, a maior parte deles aqui vence em ou depois de 2026, 75%, e 25% aqui restantes em 2025. E o cronograma revisional dos contratos aqui, 2023, 24 e 25, basicamente, além do cronograma de reajustes dos aluguéis aqui nos meses, principalmente em abril e maio, tá? E em setembro aqui são os meses mais relevantes nos reajustes dos aluguéis. Então aqui a ABL por segmento, certo? Então a gente tem vários segmentos diferentes, e-commerce, transportes e logística, têxtil e vestuário, tecnologia, varejista e atacadista, outro, e farmacêutica. A maior parte realmente fica aqui no e-commerce, e a gente vê aqui a ABL por ativo, tá? Então é bem dividido até entre os seis ativos. Tem uma concentraçãozinha aqui de 32% em um deles, mas tem uma pequena diversificação aqui. Seis ativos é melhor que um, mas poderiam ser mais ativos aí, inclusive é até bom o fundo estar fazendo esse desenvolvimento para poder diversificar ainda mais a carteira de ativos que ele tem. Uma correlação aqui ao mercado secundário e à liquidez média diária do fundo. Então são 8.895 cotistas. Teve um aumento aí entre março e agora em maio. Foram 117 mil cotas negociadas. Volume médio diário aqui abaixo dos 400 mil reais. Realmente é um fundo imobiliário que não é tão comentado por aí. Não é um fundo que tem tanta visibilidade. Apesar de ter uma gestora com outros fundos bem grandes e bem comentados, digamos assim, principalmente o RBR. Números de cotistas, como eu comentei, vem aumentando aí desde junho do ano passado, tá? Chegou aqui a 8.895. E a liquidez média diária realmente não passa muito de um milhão de reais aqui. As únicas vezes foram lá em junho de 2021 e em fevereiro de 2022 que passaram de um milhão de reais. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considera curtir o vídeo. Assina o canal também para não perder os próximos vídeos. Se você tiver alguém que você conheça aqui, tem interesse por esse assunto, eu peço para você compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Eu vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente publicou no canal para você continuar assistindo esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!